Depois que a noite passa, um outro dia vem E eu estou sofrendo, ausente do meu bem Sofrendo esta amargura, a saudade me abraça Mais uma noite passa, meu amor pra mim não vem Meu Deus, que desespero, eu sinto nesta hora Aonde estás agora, o alguém do meu querer Sofrendo esta amargura, a saudade me abraça Mais uma noite passa, meu amor pra mim não vem Meu Deus, que desespero, eu sinto nesta hora Aonde estás agora, o alguém do meu querer Sofrendo esta amargura, a saudade me abraça Mais uma noite passa, meu amor, eu quero ver Meu Deus, que desespero, eu sinto nesta hora Aonde estás agora, o alguém do meu querer Sofrendo esta amargura, a saudade me abraça Mais uma noite passa, meu amor pra mim não vem Sofrendo esta amargura, a saudade me abraça Sofrendo esta amargura, a saudade me abraça